Planeta Língua, com Aldo Bisocchi A maioria das pessoas, por só saber falar a própria língua e conhecer pouco ou nada de outros povos, não tem ideia de que existem outras maneiras de ver o mundo além da sua. Tão pouco tem a consciência de que o modo como vêem o mundo está formatado pela língua que falam. Por isso, ao deparar com outras culturas, geralmente sentem repulso ou desprezo por aquilo que consideram estranho ou inferior. Muitos brasileiros estranham que os americanos chamem hora de clock, hora de watch, aquilo que nós chamamos simplesmente de relógio. Ou que eles tenham duas palavras, monkey e ape, para dizer macaco. Por outro lado, muitos de nós não acham absurdo que eles usem a mesma palavra, bel, para se referir tanto a um sino como a uma campainha. Mas será que um americano que conheça alguma coisa de português também não acha um absurdo que nós tenhamos duas palavras, menino e rapaz, para dizer boy? Pois é, muitos acreditam que as línguas são meros conjuntos de etiquetas que pomos nas coisas. Assim, ao passar de uma língua para outra, bastaria trocar as etiquetas. Em resumo, línguas diferentes dariam nomes diferentes a coisas iguais. Essas pessoas nutrem a ilusão romântica de que se poderia substituir todas as línguas do mundo por uma única, ganhando em praticidade e objetividade. No entanto, vários exemplos mostram que essa teoria das etiquetas está errada. Certa vez, uma expedição francesa deparou com um rio que nascia nas montanhas verdes do centro da África e, após adentrar o deserto do Saara, secava completamente. Em francês, um rio que corre para o mar se chama fleuve, enquanto um rio que corre para outro rio é uma rivière. Obviamente, os integrantes da expedição ficaram perplexos, sem saber se o que eles estavam vendo era um fleuve ou uma rivière. A língua inuit, dos esquimós do Alasca, tem mais denominações para o gelo do que a nossa, que só tem uma. Afinal, para os esquimós, distinguir os vários tipos de gelo, ou seja, o duro, o mole, o que permite construir iglus, o que afunda quando se pisa nele, é vital para sua sobrevivência. Já para nós brasileiros, que vivemos num país tropical, isso não faz a menor diferença. A língua baça, falada na Libéria, África Ocidental, divide o espectro luminoso em apenas duas cores, Ziza e Rui. Mas será que os falantes dessa língua veem o arco-íris de maneira diferente de nós? Claro que não! Os olhos deles são absolutamente iguais ao de qualquer ser humano falante de qualquer outra língua. Eles apenas dividem o espectro das cores de outra forma. Assim, onde nós reconhecemos duas cores distintas, como o vermelho e o amarelo, por exemplo, eles reconhecem dois tons da mesma cor, algo como o Ziza escuro e o Ziza claro. O que acontece é que o ser humano enfrenta dois tipos de barreiras mentais à compreensão da realidade, as limitações do cérebro e as estruturas da linguagem. Cada povo pensa a realidade ao seu redor em função da sua particular visão de mundo, isto é, do seu próprio sistema de conceitos, valores e crenças. Logo, o mundo só pode ser pensado depois de interpretado em termos de uma cultura, isto é, depois de traduzido em alguma linguagem humana. Isso implica que a informação existente no meio passa por uma dupla filtragem, a dos sentidos e a da cultura. Vários estudiosos perceberam a íntima relação entre língua e pensamento, dentre eles, Franz Boas, Edward Sapir e Benjamin Wirth. Estes dois últimos formularam a tese Sapir-Wirth, segundo a qual os seres humanos vivem em universos mentais distintos, condicionados pela sua cultura e expressos pelas línguas que eles falam. É o que se chama determinismo linguístico. Segundo essa hipótese, há uma relação sistemática entre as categorias gramaticais da nossa língua e o modo como vemos o mundo, de tal modo que língua e cultura se condicionam mutuamente. Para Wirth, cada língua recorta a realidade de uma maneira particular. Evidentemente, a língua não tem o poder de criar limites reais entre coisas. Um curso d'água não tem plaquinhas delimitando onde termina o córrego e começa o ribeirão, onde termina o ribeirão e começa o rio, e assim por diante. Na verdade, a língua é como uma rede de pesca estendida acima de um lago. A rede não toca a superfície do lago, portanto não recorta a água, apenas projeta sua sombra sobre ela. Do mesmo modo, a língua projeta sobre o mundo uma sombra, que é a visão do mundo do povo que a fala. Sapir e Wirth formularam sua hipótese ao constatar que a língua Hopi, falada por índios da América do Norte, não tem palavras para denotar a noção de tempo. Por isso acreditavam que esses índios não eram capazes de pensar no tempo e não o viam como uma progressão contínua, do passado para o presente e o futuro. Mais recentemente, descobriu-se que a língua Pirahã, falada na Amazônia, só tem três palavras para a noção de número, um, dois e muitos. Por isso, segundo a hipótese Sapir-Wirth, os Pirahãs são incapazes de contar além de dois. Além disso, os falantes do português acreditam que só a nossa língua tem uma palavra para a saudade. Todos esses fatos não passam de mito. Em primeiro lugar, a língua Hopi tem uma lista enorme de palavras que servem para descrever o tempo. Em segundo, várias línguas têm palavras para denotar saudade. Mas mesmo que não tivessem, será que só os falantes do português é que são capazes de sentir saudade? Será que é preciso ter a palavra para ter o sentimento? A psicologia moderna mostra que as emoções existem independentemente das palavras e, portanto, nenhuma língua tem palavras para nomear todos os sentimentos. Certas emoções não têm nomes em muitas línguas. O cientista cognitivo Steven Pinker, da Universidade de Harvard, cita o exemplo do alemão Schadenfreude, satisfação que sentimos ao ver a desgraça ou o sofrimento de uma pessoa abominável. Como chamaríamos esse sentimento em português? Outra coisa, certas comunidades, mesmo não tendo palavras para designar todas as cores, são perfeitamente capazes de distinguir umas das outras. Quanto aos Pirahã, eles não têm palavras para os números, porque, sendo caçadores coletores nômades, eles não têm nada para contar e, por isso, eles não precisam de números. O principal golpe contra o absolutismo da hipótese Worth Sapir e do determinismo linguístico ocorreu a partir dos anos 90, com os avanços da neurociência, da psicologia e da linguística. Segundo estudiosos como Jerry Fodor, Noam Chomsky e Steven Pinker, existe uma linguagem do pensamento que é universal, de natureza biológica e subjacente a todas as línguas humanas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então é isso aí, gente. Se vocês estão gostando, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.